Música Gente, hoje eu reservei o meu dia pra fazer um ensaio fotográfico. Sabe aqueles dias que você vai se maquiar, vai se arrumar, usar uma roupa bem diferente pra clicar e deixar registrado pra sempre? Pois é. Música Música Vamos pra próxima roupa agora. Música 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 Hora do almoço, né? Mereço. Música 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 Espero que vocês tenham curtido então o nosso ensaio de hoje. Mua! Um beijo pra todos. Tchau, tchau. Música Música